O Brasil registrou 1.295 mortes em apenas 24 horas por Covid-19. Nós vamos falar mais sobre o avanço da doença no país com a nossa repórter Samara Bastos. Ô Samara, quando foi que o Brasil registrou um número tão alto de casos de óbitos como esse que nós comentamos agora? Um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você também. Olha, foi em julho do ano passado, quando nem existia a variante Ômicron no Brasil. Agora, com essa variante, nós estamos entrando na terceira semana seguida, com tendência de alta nas mortes por Covid-19, totalizando aí mais de 635 mil óbitos em todo o país. A média de mortes também teve um aumento de mais de 100% nessas últimas duas semanas. E esse aumento aconteceu praticamente em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, nessas últimas 24 horas, foram quase 500 mortes. Esse número é o maior registrado este ano. E olha, ontem o governo do estado de São Paulo anunciou que irá ampliar a quarta dose da vacina da Covid-19 pra toda a população. Mas ainda não tem data definida pra começar, então, a vacinação dessa quarta dose. Hoje, a quarta dose é aplicada apenas em pessoas com a imunidade comprometida e também adolescentes entre 12 e 18 anos que têm um câncer e HIV, conforme a orientação aí do Ministério da Saúde. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Samara, nós já estamos praticamente há dois anos convivendo com a pandemia. E a gente sempre diz o seguinte, olha, tudo é muito novo. E é o que parece mesmo, depois de toda essa experiência que todos nós estamos tendo, né, continua tudo muito novo. Porque até os especialistas se enganaram lá no início. Ah, é uma gripezinha, não vai fazer mal pra ninguém. Matou muita gente no mundo todo. E agora também os especialistas dizendo, ah, essa Ômicron, ela se propaga de uma forma maior, mas ela é menos letal. Nós estamos vendo que as pessoas continuam morrendo também pela Covid-19. Todo cuidado é pouco. Obrigado, viu, Samara? Um ótimo dia pra você.